Bom pessoal, na verdade eu decidi fazer esse vídeo, mais um, a respeito de Bohemian Repsode Afinal de contas eu já tenho um outro aqui no canal, pra quem quiser saber mais propriamente dito A respeito da análise, da crítica, das minhas impressões sobre a história, enfim, tudo que o filme emprega Tá lá, eu vou estar deixando nos cards aqui e também na descrição Mas hoje à tarde eu estive vendo aí pela internet, alguns jornais, alguns portais Ou mesmo alguns comentários pelo Facebook Que alguns idiotas, desculpem, tá, ser um pouco assim mais claro, né Porque eu acho que a gente só pode chamar assim As pessoas que estão indo assistir o filme estão vaiando o filme na sala de cinema Por causa das cenas gays que aparecem a respeito do Fred Mercury Que na verdade é sim o protagonista principal do filme, o filme Contra Trajetória do Queen Mas sim é a vida do Fred Mercury em si que está ali Por que que eu digo que são pessoas idiotas? Porque tem muita gente se apoiando, tanto do lado quanto do outro, tá, vamos deixar claro São dois extremos Alguns idiotas que estão tentando pegar aquela onda pra dizer que Ah, como o Bolsonaro ganhou, então agora a gente vai vaiar, nós vamos utilizar os gays Nós vamos lutar contra essa causa E por outro lado também as pessoas que não votaram no Bolsonaro Que acabam fazendo aquele discurso Tá vendo? Isso daí tá acontecendo por causa que o Bolsonaro ganhou E a turma do Bolsonaro tá mandando ir lá no cinema vaiar o Bohemian Rhapsody E não é nada disso, na verdade A gente tem que entender, antes da gente começar a conversar um pouco mais sobre Essa aberração, né, essa falta de educação, na verdade Que tá acontecendo aí em algumas salas de cinema Na minha opinião Que não é por causa desse viés político que isso tá acontecendo, certo? Ou propriamente dito que essa ordem vem lá de cima pra baixo, certo? Sim, pessoas querendo se aproveitar tanto do lado quanto do outro Pessoas que eu não poderia nem dizer que são preconceituosas Antes de elas serem preconceituosas, elas são burras Como eu comecei a dizer, até que são idiotas Porque você vai assistir um filme sobre o Fred Mercury Ninguém sabe quem é o Fred Mercury Você não tem ideia Quando você entrou na sala de cinema Você fez assim, ó Unidunidê, Salame Linguê O escolhido foi você Então você assistiu o Bohemian Rhapsody que caiu aqui Não é bem assim, gente Depois da morte dele, principalmente Isso aí foi escancarado com biografias, etc e tal E a própria televisão, os documentários Deixam bem claro quem é o Fred Mercury Tá? Eu até vou um pouco mais além O filme ainda é água com açúcar Em termos de contar as loucuras que o Fred Mercury fazia Perto da suma realidade Eu que já li a biografia dele, na verdade Que diz, por exemplo, as festas que o Fred Mercury fazia Era algo assim surreal Em termos de orgias, etc, etc e tal Mas isso não vem ao caso Aqui a gente não tá criticando, não querendo criticar Então o filme não mostra nada a respeito disso Mas sim, ele aborda a questão da opção sexual dele E como ele acabou se descobrindo Não só pra música Mas também na sua questão de escolha pessoal E você tem que contar Como você não vai contar isso num filme De um personagem que representa a classe LGBT Com tamanha força que é o Fred Mercury Tá? Aí Disseram também que tiveram pessoas que saíram da sala do cinema Quando as cenas começaram a rolar Eu acho que Nessa parte, ok A gente não pode criticar Se o cara só simplesmente ele saiu Ele tem o direito de entrar e sair a hora que ele quiser Eu já fui assistir filme que eu saí com meia hora Porque o filme não tava me agradando Não porque tinha cenas de sexo Ou propriamente dito cenas LGBT, etc e tal Porque simplesmente a história não me acrescentou Então o fato do cara deixar a sala de cinema Ok Mas não vai querer hostilizar Vaiar Atrapalhar sobretudo Quem tá dentro da sala de cinema E pagou ingresso assim como ele E quer ver o filme Que é isso que aconteceu em algumas salas Que eu li aqui no jornal Né? Querer simplesmente abafar o filme Por causa de uma questão tão pequena Agora, por que que Na minha opinião Eu não acrescento isso Pro viés político Tá? Porque preconceito sempre existiu Desde que o mundo é mundo Então o preconceituoso Ele vai se apegar Na questão de tudo Dessa falácia que se criou A respeito do Bolsonaro E aqueles outros que gostam também Né? De exagerar Na coisa da vitimização E que não votaram No presidente eleito Vão querer dizer Ó, isso aí tá acontecendo por causa disso Isso é muito ruim Tá gente? Isso é muito ruim Porque se você Não quisesse ver Nada a respeito da homossexualidade Do Fred Mercury Se você não quisesse ver nada A respeito disso Não fosse ver o filme Ah, mas Eu levei meu filho O filme tem uma classificação Indicativa Tá? Se eu não quisesse que o seu filho Visse um homem beijando o outro Não vá no cinema Não leve o seu filho É simples assim Agora não vai lá no cinema Querer atrapalhar A sessão Das pessoas Que estão realmente Interessadas pela história Então por isso que eu digo O cara que foi pro cinema Pra avaiar Quando tava entrando Uma cena Mais propriamente dita ali Da questão sexual Do personagem principal Que é o Fred Mercury É um grande ignorante Tá? Ou ele já foi no cinema Com essa intenção De zoar o barraco lá dentro Porque é impossível Até no trailer Tem Não há cenas de beijo Mas tem algumas cenas Já que insinuam Essa questão Da vida do Fred Mercury E como eu disse lá atrás Pra vocês Se fosse mostrar mesmo Não iam vaiar Iam botar fogo no cinema Esses ignorantes Tá? Porque ali É só uma vinhetinha Na verdade Do comportamento Do Fred Mercury Que era um cara Assim Extremamente Sabe? Da pá virada Como dizia minha avó Né? Esse ditado popular Que se usava muito antigamente Então gente Eu acho que A gente tá na hora Da gente começar É A Não classificar Não querer levar Pro lado da política Essa é a minha opinião Você pode ter uma opinião contrária E sim Classificar essas pessoas É Preconceituosas Por elas Só Porque isso Sempre existiu Nos 13 anos De governo do PT Por exemplo É Pessoas Da classe LGBT Foram Assassinadas Na minha cidade Foram espancadas Na minha cidade Tá? E Era um outro partido Então Isso na minha opinião É apartidário Isso sempre vai ter Tá? É Infelizmente O que eu acho que As salas de cinema Eu acho que o filme Vai ter pelo menos Mais umas 3 semanas Aí de exibição Elas tem que Se equiparar Se estruturar Contra esse tipo De comportamento Contra esse tipo De pessoa Que tem sim Que independentemente Se paga o ingresso Ou não Porque está atrapalhando A sessão Acima de tudo Ser convidado A se retirar da sala Tá? E se você É Tem todo o direito De ter a sua religião Se esse é o problema E você É Tá incomodado Com isso E não foi ver o filme ainda Não vá assistir o filme E deixa Quem é fã Quem gosta de rock'n'roll Porque é um filme acima de tudo É um filme rock'n'roll Tá? Não vai assistir o filme E não leva ninguém Pra assistir o filme Se é esse o problema Que você vai se sentir Constrangido Do lado da sua namorada Do lado do seu filho Do lado da sua esposa É simples assim Tá? E pra gente se errar Se você foi um desses caras Que foi lá e vaiou Meu amigo Você perdeu a viagem feia Porque você deveria Saber muito bem A respeito de quem Você estaria indo Assistir esse filme Combinado? É isso aí meus amigos Eu espero que tenham gostado Do vídeo de hoje No entanto Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu joinha E participar nos comentários E para receber Nossas novidades Acione a campanha De notificações Que está ali Bem ao lado Do botão de inscritos Um grande abraço E até breve Eu amo você